Koa End The Five Pirates of Mar é um jogo de ação e aventura lançado em julho de 2023. O título traz uma divertida jornada de fantasia por um colorido universo inspirado nos grandes clássicos do gênero. Nele o jogador assume o papel de Koa, uma corajosa aventureira com a árdua missão de recuperar valiosos itens que foram roubados pelos piratas. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em plano amplo no qual você deverá avançar por vastas ilhas selvagens, isso utilizando sua corrida e saltos para superar desafios de plataformas enquanto escapa de perigosas armadilhas. Entre outras importantes atividades estão interagir com os carismáticos habitantes locais, descobrir segredos e itens colecionáveis, derrotar os mais temíveis piratas da região além de desbloquear um arquipélago composto por diversas partes. Koa End The Five Pirates of Mar está disponível para os consoles Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series e PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.